DJ Luan B&H, tem jeito não, moleque é o brabo mesmo Versão brasileira, Herbert Richard, recusa imitações Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A cheira de pisca de lançar na mão Aí que elas piram, fumando balão Elas se agitam de lançar na mão Aí que elas piram Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda DJ Luan B&H, tem jeito não, moleque é o brabo mesmo Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A cheira de pisca de lançar na mão Aí que elas piram, fumando balão Elas se agitam de lançar na mão Aí que elas piram Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda